Boa tarde, ouvintes do Show do Meio Dia. É um prazer estar aqui com os dois Sérgios, são três Sérgios aqui. Trouxe comigo a minha filha Sabrina, que ela está começando um empreendimento relacionado com frutas raras na propriedade. Então, estou à disposição de vocês, desculpem. Às vezes a gente não tem tempo de vir para cá, você já me convidou outras vezes. E hoje, felizmente, deu certo, aqui estamos, para as suas perguntas e para a sua reportagem. Sérgio, você é um experto em frutas, né? Acho que é uma das pessoas que mais entende de frutas nesse mundo aí, né? Porque a gente se dedica, como você se dedicou ao conhecimento, a trazer as frutas para a sua propriedade, a plantá-las, a produzi-las, a comê-las, certo? Então, você é um dos pioneiros aqui no Brasil, porque tem muito pouca gente que age dessa forma. Quantas pés e frutas você tem na sua propriedade? Chega lá. Olha, é público notório que o número 13 acompanha a família Sartori, desde os tempos de corrida e de moto do meu pai. Inclusive, a Sabrina adotou esse número e a gente, por uma questão de brincadeira, o ano passado, eu tenho um amigão lá na Tigre, o Talarico. Ô, Talarico, grande Talarico. Grande pessoa. E ele me falou, olha, Dr. Sartori, quantas mútuas você tem lá plantadas? Eu falei, é, está com 1.955. Ele me respondeu, mas tudo contigo é o número 13, certo? Por que o ano que vem nós chegamos em 2013 e por que você não chega em 2013 plantas frutíferas? Eu, na hora, não raciocinei direito. Daí eu falei, pô, nunca mais vai existir o número 13 na nossa vida, porque até chegar em 2113 nós estaríamos mais aqui com grande chance de certeza, né? E daí eu comecei a batalhar e hoje, em 2013, nós vamos fazer o décimo primeiro encontro brasileiro de frutas raras, está na propriedade e, se Deus quiser, nós vamos ter 2.013 plantas frutíferas plantadas na Estância das Frutas. Falta quantas? Não, estão todas lá. Já estão todas? É? Estão todas, é só plantar. Então, parabéns para o nosso amigo lá, né, o Talarico. Talarico é um gente fina. O único defeito dele é ser velhista, né, mas ele é uma figura humana maravilhosa. Talarico é aquele amigo que a gente não se vê sempre, mas quando se vê é sempre uma festa. É uma festa. E sempre é uma conversa sadia, né? Sim. E a gente gosta muito. Não, ele é um leão dentro da ti. Exatamente, exatamente. É um leão dentro da ti. Bom, e o que a menina, a sua filha, a Sabrina, está aproveitando dessa meia dúzia de pezinho de fruta que você tem, né? O que acontece, se você me der uma parte aqui de falar 30 segundos, quando a gente, quando as pessoas falavam para mim como um médico mexendo com frutas, né, e a resposta que eu dava era que fruta, é que fruta é senão de saúde. O médico mexe com saúde, então a gente está dentro do nosso métier, né? E só que as coisas começaram a evoluir. E hoje a instância das frutas tem duas universidades numa parceria. E tem uma, a UFSCar, que tem uma tecnologia de ponto no departamento de química. Então nós estamos vendo o que a fruta tem, além do sabor, além do prazer de comê-la. Ela tem muito mais parte de fitoterapia do que a gente possa imaginar. Este último livro que nós escrevemos sobre Gurmishama, que é uma fruta brasileira, e pouca gente conhece, nós verificamos que na casca da fruta, ela possui uma substância que tem um fator de protetor solar. Então é um produto, assim, fitoterápico, é um produto natural, né, que se a gente desenvolver isso, já vai fazer um bem para a parte da dermatologia. A Sabrina acompanhando a gente nesse tempo, ela começou a verificar algumas coisas, alguma coisa que poderia ser útil para você não só deixar as frutas lá. Então daí ela começou a escolher, pensou em cosmetologia, e ela tem os produtos dela que ela está começando a fazer, uma de três frutas inicialmente, que é o Vaio, um livro que a gente também escreveu, de pitaias e de sapoti. Então ela pegou essas três frutas, viu as essências, eu não quero falar por essa da apresentação, e ela começou a fazer shampoo dessas três frutas, por enquanto, condicionador, creme hidratante e sabonete líquido. Agora, se você permitir, eu passo a palavra para você. Seja bem-vinda, Sabrina, desta overdose de Sérgio aqui que você está vendo. Ô Sabrina, você fez esse shampoo de pitaias e o seu cabelo caiu tudo, não tem que questionar. Ficou louco. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde. Como é que foi essa descoberta dessas três? Por que essas três frutas, menina? A uvaia, em primeiro lugar, foi ser tratada de uma fruta brasileira, e para o meu pai ser autor de um livro de uvaia. Sim. A pitaias pela beleza que ela tem, e o sapoti pelo cheiro exótico que ele possui. Daí você fez no laboratório, como é que você engendrou tudo aí para sair esses produtos fitoterapia? A gente extraiu a essência, né, que é o cheiro da fruta, o extrato, que é como se fosse uma polpa que a gente vai colocar, e outros produtos que a empresa terceirizada fabricou para nós. E daí saiu shampoo? Shampoo, condicionador, hidratante, óleo corporal e sabonete líquido. Cinco produtos? Cinco produtos. Maravilha. E três linhas. Nossa. E como é que está sendo a aceitação aí no laboratório? Ah, vai ser sábado agora, dia três do lançamento. Vai ser o lançamento do produto? Vai ser o lançamento do produto. Como é que vai chamar o produto? Imporo Sartori. Imporo Sartori. Puxa vida. E você já fez o teste? Deixa eu ver o cabelo do seu pai. Seu pai está mais careca do que a última vez. Ele não usou o produto. Ele usou? Está vendo? Você não usa. Você é por isso mesmo. Então, está aí. Então, teste comprovado. Isso você tem, já tem estudos que comprovam a veracidade, a coisa de comprovação de que é um produto natural. Exatamente. E é uma coisa importante porque você vê, esses dias aí aconteceu aquele problema com aquele refrigerante, aquela coisa, o ADS, né? Então, o que deu trabalho, deu problema, tal. E isso é pura natureza, né? É a natureza para a natureza do corpo humano, né? É uma transferência da natureza das árvores, das frutas, né? Para a natureza humana, né? Exato. Cada organismo tem um tipo de aceitação, né? Então, quer dizer que esses produtos vão ser lançados sábado quando? Aonde? Sábado, na própria instância das frutas, que é onde tem nossa coleção. É lá, lá, nas suas coisas que vão ser feitas, é? É que você pode ver que ela escolhe, foi ela que escolheu, não fui eu, e ela escolheu o número 13 também, né? Então, por isso que vai ser... A sábado é 13. É 13, e começa às 13 horas. E começa às 13 horas. É certo? Muito bem. E as 13 primeiras pessoas que chegaram lá usaram o produto e ninguém for para Santa Casa, para UTI, vão receber o produto. Ainda mais pode usar. O que é que é essa coisa que o senhor já falou aqui no programa, doutor, dessa sua ligação com o número 13? O senhor quer usar galo de Rio Claro aqui? Eu acho que o que acontece foi o seguinte, que quando meu pai correu de moto, inclusive nós estamos fazendo um documentário, uma espécie de livro sobre a família Sartori, e a gente começou a verificar que ele foi usar um número e daí escolheu o número 13. Ele falou assim, o número 13 dá azar para todos, para mim vai dar sorte, mas o que aconteceu com ele, né? 13 ficava na frente do guidão ali. Do guidão, da metro e quinhentos, né? Então, daí esse número passou para mim, porque eu nasci no livro 113, né? Que ele correu com o 13 ao 113. E daí foi muitas coincidências, eu fiz quando fui prestar vestibular, eu tinha feito só três meses de cursinho, e eu fui ao 13º excedente, fui chamado dia 13 de março, às 13 horas e 13 minutos, né? Então você está rindo, mas é tudo comigo, é o número 13, não tem como, né? Vira e mexe o jornal, pega uma fotografia da moto, é o 13, de todos os casos, a chapa é o número 13, né? E sempre o número 13 dá alguma coisa, e a Sabrina adotou também, né? Mas você teve alguma ligação com o 13, em alguma curiosidade, ou...? A gente vai herdando, vai vendo que as coincidências favorecem. Então aí, o que não nega a prova vai ser o lançamento, que caiu um sábado, dia 13, no ano de 2013. Mas fala que o número 13, em sua homenagem, doutor, veio, esteve na cadeira que o senhor está, nessa pomposa cadeira da Rádio Clube, a numeróloga Maria Helena Carloso Butigeli. Aí eu perguntei o número 13, porque eu conheço, por televisão, jornais, tal, o Zagallo, falando do número 13, o senhor que sempre falou, e falou numa última entrevista aqui. Ela falou, não, o número 13 é o número de sorte, não é o número de azar. Tanto que os italianos acham que o número 17 é o número de azar, né? É. O número 13 é o número de sorte. E é curioso, a última que aconteceu, eu fui com um grande amigo para São Paulo, que estava com um problema, e nós paramos num restaurante, e ele pegou a comanda, ele viu a comanda, olhou, era 319 dele, 320 da filha dele, e eu peguei a terceira. Daí ele falou assim, poxa, gostou ainda do terceiro, para não sair do número 13, né? Mas eu não tinha visto a comanda. Digamos que o senhor estiver num bingo, lá, disputando pau a pau com o senhor, e a sua última pedra é o número 13, eu posso dizer que eu perdi. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Muito bem. É bom. Doutor, o senhor é também um ambientalista. Não sei se a Sabrina também pegou esse... Sim, ela está começando a pegar o... E vale lembrar que a gente teve recentemente um encontro mundial no Rio de Janeiro, falando sobre o clima, sobre o meio ambiente. Como é que o senhor vê hoje essa preocupação com o meio ambiente, com recursos sustentáveis, toda essa questão que poderia ter sido evocada há muitos anos, e agora que a onça está querendo beber água, o pessoal começa a lembrar um pouco mais sobre essa questão do meio ambiente, Lupe. O que eu aprendi, no meu pomar, é que surgiu uma frase, que um dia eu estava andando lá, isso foi uma frase que a gente sempre vai fazer palestras, a gente fala, quem convive com as flores e com as frutas, entende melhor os milagres da natureza. Eu acho que é uma frase que saiu do meu pensamento, mas eu acho que teria colocação para todo ser humano, não é porque é minha não, você sabe que eu sou humilde, eu não sou soberbo nada. A pessoa tem que respeitar mais a natureza. Apenas somos um animal racional pertencente à natureza. Às vezes a pessoa destrói uma floresta para depois chegar em uma boate e gastar todo aquele dinheiro que ele arrecadou no cor daquelas árvores. Ele não avalia quanto tempo demora uma árvore. Ele não avalia o que é beleza de uma árvore. Ele não avalia o quão benefício traz essa árvore. Quer dizer, às vezes você tem um ecossistema na floresta da Amazônia de uma única árvore que ela tem centenas de espécies, de gêneros, enfim, que precisam, que fazem uso daquela árvore que é benéfica. Então, se cada um soubesse do seu lugar, se cada um respeitasse a natureza, nós não iríamos ter tanto problema como vai ter futuramente. Os meus netos, os seus netos, vão ter problema futuramente. Porque você está vendo que esse aquecimento solar não é brincadeira, não é teórico isso daí. É um processo. É um processo. Às vezes eu ganho um título de cidadão, de professor honorário da escola agrícola, porque você queria mostrar para as crianças a importância da natureza. Então, você levava as crianças lá, leva. E você não leva, porque é muito, muito, muito pouco tempo que a gente tem. Você leva, você vai ter um bosque natural da Mata Atlântica lá, que a gente preserva, porque nós estamos colocando orquídeos e bromélios no bosque, deixando ele colorido. Então, se você vê um calor que está lá e você entra no bosque, aquele bosque funciona. Ele é, como eu falei, é o ar-condicionado natural. Então, por que nós vamos destruir aquilo que não nos pertence, porque nós estamos aqui apenas de passagem? E é isso que eu vejo. Ontem eu estive em Piracicaba, Sérgio, e eu vim, fazia tempo que eu não ia para lá. Eu trabalhei em Piracicaba, no rádio, etc. Fazia bastante tempo que eu não ia até lá. E eu andei pelos bairros periféricos lá, né? E o que tem de árvore preservada, o que Piracicaba preserva as árvores, é uma lição. É óbvio que Piracicaba tem o dobro, mais que o dobro da população do Rio Claro, né? Mas o que eles preservam as árvores, o que eles fazem? Eles fazem contorno das ruas para não destruir uma árvore, né? Eles fazem o contorno para não estragar a árvore. Aqui não, aqui os caras cortam a árvore toda. Você vê na estação, por causa do negócio da Avenida 7, cortaram árvores centenárias. Cortaram 20, 30 árvores lá. Quer dizer, aqui a turma mete o motocerra mesmo. O Rio Claro, você vê aqueles palitos, né? Só o tronco não dá nada. Eu não sei por que o cara deixou só o tronco. Eu devia arrancar tudo de uma vez só. Para que ficar só aquele... Imaginando que talvez um dia vá florar alguma coisa. Não vai. Já que matou a árvore, ela está morta, sepultada, né? Então, eu vi como é diferente. Outra coisa, você anda em Piracicaba, você não vê um buraco na rua. Você não vê um tratamento especial. Quer dizer, então, aquela ponte de entrada lá de Piracicaba, uma obra gigantesca. Quer dizer, infelizmente, infelizmente para Piracicaba, infelizmente para Rio Claro, Piracicaba não sabe votar. E nós, Rio Clarense, não sabemos. Porque a quieta uma derruba tudo, corta tudo. Não tem obra nenhuma e a cidade está devendo até o que não devia dever. Mas eu pergunto para a Sabrina. Sabrina, você está entrando no meio que é meio laboratório, né? Laboratório é aquele time de nego poderoso, né? Eles só gastam dinheiro no estúdio científico só para ver se compra, se faça mais remédio para eles venderem remédio, né? Exatamente. Eles querem vender remédio. Você vai enfrentar grandes indústrias de cosméticos femininos, hein? Você vai pegar, mamar. O pessoal já não encostou, não sei, falou assim, ó, Sabrina, chega aí, os dois dólares, para você ficar quieta e esquecer esse projeto, né? Não tem isso, não. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. A gente fez tudo no maior sigilo. Então, a gente vai ter essa resposta depois do lançamento. Porque você vai pegar na mão de gente poderosa, né? Exatamente. Tem poder aí, e que vão... Grandes concorrentes. Concorrência até certo ponto desleal. Muito. Muito desleal, né? Vai ter aquele povo, não, porque isso aí não é assim, porque não é sado, porque ela é aprendiz, isso aí, não tem... Quer dizer, você vai enfrentar uma barra, uma barra bastante grande. Você está preparado, assim, que nem seu pai, porque seu pai pegou o sangue do seu avô, né? Exatamente. O Fernandão era fogo. É, assim como o número 13, a coragem também era ditada. Então, eu peguei ele como exemplo e vou seguir em frente. Nada de afinar, porque, olha, você vai pegar uma coisa bastante pesada. Mas como diz aquele ditado, né? O que é fácil, todo mundo sabe fazer. Exato, exato. Então, eu quero fazer difícil. Eu estou falando porque eu também passei momentos duros aqui nas minhas 50 anos de rádio, entendeu? Então, a gente, não é mais... Faz parte do caminho. Faz parte do caminho. A gente vai tirando as pedras, cara feia, as coisas todas, propina, vai passando, a gente chega lá. Eu desejo para você muito sucesso e que você faça aí, de Rio Claro, uma capital do cosmético natural. Muito obrigada. Onde a mulher, o homem, o velhinho, a velhinha, a criança, eles possam estar protegidos, amparados, através de um produto com qualidade, da qualidade Sartori. Exatamente. Que é uma marca inconfusível na cidade, né, Bruna? Exatamente. Obrigada. Sérgio, o que diferencia os produtos da Sabrina, que a gente só procura orientá-la, é que todas essas companhias, o que nós temos de diferencial é a matéria-prima. Então, se você perguntar sobre as uvaeiras, então, o que nós temos, então é difícil você... Alguém for fazer porque ele não tem a matéria-prima. Não tem a matéria-prima. É, se ela tiver sucesso nessas três frutas, já está pensando na Grumchama, na Biribá, e tem uma outra, o Canistão. Aí seria uma fruta exótica, né? Então, eu acredito que vai ter bastante briga, bastante briga, bastante trabalho, ela tem que ser perseverante, ela tem que ter uma determinação para que essa empresa dela vá para frente. É só acreditar. As pessoas, a gente sabe fazer e foi embora. Não tem o que fazer mais. Gostou daquilo que faz, faz com talento e vai encontrar, invejoso, vai encontrar isso, pedra no caminho, vão falar que o produto não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Mas o que a gente tem que acreditar é que a gente está no caminho certo e o homem lá em cima está protegendo a gente. Com certeza. Então, por tudo que a gente faz, de coração e por gosto, realmente não tem... Tem obstáculo, claro, a vida não é, é cheia de espinho, né? Tem muita rosa, mas tem bastante espinho no caminho. Mas acontece que a gente tem que ser determinado, não se acovardar. Tem hora que a gente tem que ser mais homem do que ser homem, né? Como diz o nosso colega, que já falecido, o sanitarista Oswaldo Cruz, né? Ele diz uma frase que, para não desmorecer, não esmorecer para não desmorecer. Exatamente. Então, isso vai encaixar para todo iniciante, né? Eu nunca falei isso para ela, estou falando aqui na rádio, né? Ela está, com certeza, ela está escutando e ela vai... Com certeza você vai ter um monte de gente... Sabrina, sai daí, que isso não é sua praia, Sabrina vai falar... Falaram para mim também, você não sabe nada, você é uma besta de português, não sabe falar, não sei... Eu estou aguentando aqui, eu estou aguentando aqui, 50 anos, né? Você é, né? Então, vamos embora, não tem filho. Você tem que ter determinação, pensa? Ela vai ter que... Vai passar por cima de tudo quanto é crítica, vai ter elogio, vai ter gente falsa, vai ter gente boa, vai ter gente que te ajudar, mas... Passa, seja Sabrina em frente. Não embala, desculpa, você veio aqui no programa para eu dar conselho, mas é do alto da minha experiência de levar as pauladas que eu levei na vida, né? Então, a gente aprende alguma coisa e eu passo isso para os meus filhos também, porque não tem que ter medo de cara feia, não. Tem que enfrentar porque ninguém é mais do que ninguém, né? Nós somos iguais a todo mundo, não temos... Você não é mais, eu não sou mais, ninguém é mais, né? Então, tacar o bar, não, irmão, você não tem medo de falar determinadas coisas. Não, quando eu estou certo, a gente está certo, não tem que ter temor de nada, né? Você tem que mandar mais. E você está no caminho certo. Sérgio, eu quero agradecer a sua presença, você sabe ser amigo da casa, aparece a hora que você quiser. Sabrina, quero vê-la aqui mais vezes. Muito obrigada. Explicando aí do ponto de vista dos cosméticos que você está produzindo. Será um prazer. Daí os locais onde estarão sendo vendidos, né? Para os seus produtos. Sucesso mais uma vez para você. E que realmente o Emporio Sartori venha a ser uma referência dentro... Para a nossa cidade. Para a nossa cidade em termos de Brasil, tá bom? Obrigada a todos os ouvintes. Obrigado ao Sérgio, pai, ao Sérgio, filho. O Sérgio não vem mais aqui por causa de tempo, mas sempre que possível. Eu gosto do programa, eu gosto de vocês dois. E como eu te disse, eu tenho muita admiração do seu pai há muito tempo.